E aí galera, seja bem vindo a mais um vídeo do canal Drak Tutoriais, estamos aqui com um speedy paint, ou speedy draw, vai depender, speedy art, vai ser speedy a qualquer jeito Aqui na qual faz muito tempo que eu parei de postar vídeos sobre pintura digital, recentemente eu voltei a postar alguns tutoriais de pintura digital E eu pretendo voltar com mais frequência também, porque tem muita gente que se inscreveu no meu canal, pode acompanhar os tutoriais de pintura digital E eu tive esse problema, eu tive esse problema que eu não pude mais postar, porque eu estava sem tempo para poder estudar pintura e arte digital E aí no caso seria o seguinte, eu estou aqui de volta, e nesse vídeo aqui que eu trouxe para vocês, eu estou desenhando um ser mitológico da cultura nórdica Ou seja, a cultura dos vikings, que é o nome Niederhogg Recentemente eu estava lendo um livro de mitologia nórdica, eu gosto muito de mitologia nórdica, e eu estava lendo um livro E acabou que nessa parte eu estava contando, eu vi na história do Niederhogg, que é um ser de Nifheim, e assim por diante E no caso, eu decidi fazer então uma imagem e um pintura digital, ou arte digital, que não fosse o ser humano Então eu pensei, ah, pode ser isso aí, né, porque de garotas e personagens de anime eu já fiz um monte Agora de outros tipos de seres, como animais, eu nunca fiz Então eu decidi fazer uma serpente, por que não? Então está aqui uma pintura de arte digital de uma serpente chamada Niederhogg, que é um serpente fictício, é claro De um serpente que na verdade não existe imagens, nem escrituras, de como é que seria esse ser Então eu fiz ao meu ver, na minha imaginação, como é que ela seria Então está aqui a imagem É claro, deu muito, muito trabalho Foi um pouco difícil algumas passas, o mais difícil foi desenhar e pintar os detalhes da boca Por exemplo, você está vendo agora da boca E do rosto dela, foi meio difícil Agora o que foi mais trabalhoso mesmo, foi fazer as escamas É fácil fazer as escamas, é só fazer tipo metade de um círculo O meio a lua, várias vezes no rosto dela O problema é que deu trabalho de imagem São muitos e muitos riscos que eu tenho que fazer Mas foi fácil, foi fácil, mas deu muito trabalho Ao todo eu demorei 4 horas e meia para poder fazer esta imagem Então eu acelerei aqui, é o máximo que eu pudro Eu acelerei 30 vezes ao normal E além do mais, quando chegar na parte das escamas Eu acelerei 40 vezes É, senão ia demorar muito tempo E ficar meia hora só nesta imagem Então eu acelerei bastante Então creio eu que é isso Se você quer acompanhar tutoriais de pintura e arte e desenho digital Você tem que acompanhar o canal Então se você não está inscrito no canal Se inscreva Que aqui eu vou postar continuamente, aos poucos Tutoriais de pintura, desenho e arte digital nesta série Que seria arte digital Então é isso Eu acompanho aqui o resto do vídeo E eu vou me despedir agora Até a próxima E falou Tchau 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 Tchau